Abertura 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 уд 좋아요 Abertura 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 Estorbi, mas então tu, tu abracias-me e depois estrigi-me e depois piangi forte as tuas lágrimas de rima em blu. Não há pouca luna esta noite, eu te acompanho por um pouco e me porto dentro solo um dolor frágil, timido e tenero. E também hoje eu tenho meus 20 anos de troço trovado em casca, frugando por um caso. É fácil de se tornar velho, com o troço de rumores que talvez um pouco estupido, quando puoi ancora suonare una música nuova, escrita apposta per spianarti il futuro. Tragico fare un faló nelle proprie emozioni e buttarsi alle spalle tudo quanto é problema, mas tu abracias-me e depois estrigi-me e depois piangi forte as tuas lágrimas de rima em blu. Já é pouca luna esta noite, eu te acompanho por um pouco e me porto dentro só um dolor frágil, timido e tenero. Música 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 Música